A segunda divisão do futebol do Piauí não irá mais acontecer. Os dirigentes estavam reunidos com o presidente da Federação de Futebol do Piauí. Em pauta, o principal tema era vai haver ou não a segunda divisão. Dos seis clubes que iriam disputar a segunda divisão, pelo menos dois dirigentes nem compareceram. O presidente do Coriçabá da cidade de Floriano e o presidente da Sociedade Esportiva de Picos, Rodrigo Lima, já desistindo assim da competição. A outra desistência ficou por parte do comercial. Eu sei que tem muitos presidentes de clube aí, como tem o caso do ferroviário, que gostaria de participar. Mas no caso do comercial, foi a atitude mais acertada do presidente da federação. Mesmo porque as condições é difícil. Para entrar, para participar, só para competir, nosso objetivo não é esse, não. Se nós entrarmos, era para poder chegar até a final e subir a primeira divisão. Mas isso não aconteceu, infelizmente, né? Mas esperamos que no próximo ano, aí sim, os clubes se preparam melhor, para que no próximo ano a gente possa competir no torneio da segunda divisão do Campeonato Piauí. Já o presidente do Caixara, que também é da cidade de Campo Maior, lamenta não ter a segunda divisão. Para Francisco Ispo, o principal obstáculo foi a falta de laudos. Infelizmente, desta vez, nós não pudemos fazer esse sacrifício. Nós gostaríamos que tivesse a competição, porque o clube, Caixara Esporte Clube, já vem prejudicado há muito tempo dentro das competições. Nós tivemos, infelizmente, uma intervenção no clube. O clube sofreu a punição devida, que a federação implicou, sem justa causa, porque nós sequer da diretoria fomos comunicados quando houve a intervenção, e o clube foi rebaixado. E agora seria o momento do clube retornar à elite do futebol piauiense, à primeira divisão, mas, infelizmente, não deu. Dos seis clubes que iriam disputar a segunda divisão, três desistiram. O Comercial, a Sociedade Esportiva de Picos e o Coriçabá. Ficaram três, Caixara, a equipe do Ferroviário, junto com Timor. Porém, as equipes ficaram, mas não tem lá do técnico e nem local para jogar. Aí a federação decidiu, por fim, a segunda divisão do campeonato piauiense. Por essa situação, já é a terceira vez que a gente se reúne, né? Dando prazo por cima de prazo, nós resolvemos aqui e já avisamos que não vamos mais esperar. O presidente da Federação de Futebol do Piauí avisa que o não acontecimento da segunda divisão do campeonato piauiense já serve como alerta para os clubes da primeira divisão correr atrás dos laudos técnicos dos estádios e começar a preparar a equipe já para 2019, mesmo tendo uma longa distância até janeiro. Vamos realizar as competições de base e de que cada um que queira tenha isso, eu não digo se não servir de lição, né? Para aqueles que realmente querem, né? Poder desenvolver essa situação junto, cada um ao seu estádio, para que possa ter a possibilidade de ter esses laudos. Obrigado. 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 Obrigado.